É rapaziada, nós paramos por aqui, hoje 30 de outubro, paramos para Ancoraque, na ilha do tamburete, ali tem uns barcos pesqueiros, pesca sardinha, pesca de cerco, cada barco carrega mais ou menos 100 toneladas de sardinha, aqui ainda é litoral de Santa Catarina, então paramos por aqui para passar a noite, a gente só navega de dia, a noite a gente para para descansar e sempre procura um abrigo, uma ilha, fica para trás da ilha, menos balanço, aqui está o nosso comandante, camisa preta, imediato, está esperando a hora do comandante para largar o ferro, para Ancoraque, e aí termina nossa jornada do dia, e amanhã é outro dia, então, é isso aí, isso aqui chama-se a ilha do tamburete, nome nordestino né, pois é, tamburete é um dos nossos assentos lá, antigamente, ninguém tinha cadeira, era tamburete, e não sei porque o nome dessas ilhas aqui, chama-se Ilha dos Tamburete, é porque deve ser porque quatro ilhas, é quase tudo igual, o tamburete sabe como é que é né, tudo igualzinho, olha aqui! E aí E aí E aí E aí